Olá, meus jardins de náticos, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo. A medida do possível, como Deus quer, né? E a vida vai seguindo. Hoje eu vou falar dessa progressiva aqui, a Zumpi. É Zumpi, não é Zapi, da Giré. Giré, né? Eu acho que é da Giré. Acho que eu não esteja enganada, não esteja falando o nome da bichinha errada, tá? A Zumpi. Bom, eu testei a Zumpi, tem mais ou menos uma semana. Eu testei a Zumpi no dia 2 de setembro. Tem uma semana, né? Hoje são 15. Acho que tem mais ou menos duas semanas. Que eu testei a Zumpi, tem duas semanas, que eu testei a Zumpi, eu fiz a progressiva pro DI. Uma barata! Saia! 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 Speak! Obrigada. Volta. Desculpa, gente. Eu tenho medo de barata. Vai, Belinha, pega a barata. Tá. Bom, eu fiz a progressiva no dia 2 de setembro, antes de ir pro encontrinho de blogueiros que esteve aqui em Salvador. Participei, que tem vídeo aí do vlog pra vocês, né? Aquele vlog descarado, mas rolou o vlog. E eu fiz a progressiva, tem quase 15 dias, tá? Que hoje é 15, eu fiz no dia 2, né? E eu vim falar um pouquinho sobre ela, o pós, a progressiva. Por que que eu não gravei num dia? É... A gente já foi da progressiva já à tarde, já... Eu tava correndo... E era sexta-feira, o encontro era na... Na sexta-feira... Era no sábado, eu tinha que correr com algumas coisas, então não dá tempo de eu gravar. E eu postei até no Face e no Instagram que eu tava com medo de testar essa progressiva e mesmo assim eu fui... E testei. É... Na verdade, eu ia testar outra progressiva, outro quiche de progressiva que ela tem, que minha colega do salão tem, mas como a progressiva tem ácido e eu ainda tenho enê no cabelo, então eu fiquei meio receosa de usar e testei essa com medo. Primeiras impressões que eu vi... É... A Silvana, a cabeleira que fez o meu cabelo, me disse que o cheiro dela era muito forte. Só que eu não senti tanto cheiro forte assim. Não ardeu meus olhos, ainda bem. Não senti ardência na cabeça, sendo que eu passei a progressiva só na raiz, não puxei pro comprimento, tá? E uma coisa que eu achei chata é que você tem que ficar dois dias sem lavar o cabelo. Só isso, porque a zap, eu retiro, eu faço a progressiva e retiro. Já essa zupe, não. Você tem que ficar com ela dois dias no cabelo, né? E a única coisa chata que eu não gostei foi isso, por causa do cheiro que fica no cabelo. Mas eu não senti ardência nos olhos, não. O cheiro não me incomodou, tá? Não me incomodou mesmo. Então eu não sei por que ela disse que o cheiro incomoda, porque a mim não me incomodou. É... O resultado. No dia que eu fiz, eu não vi muito resultado, assim, dessa progressiva, não. Como... Eu não sei por que eu tô acostumada a usar a zap. E a zap, eu vejo logo o resultado no dia. E assim que eu lavo, eu vejo logo o resultado. No dia, é... Pareceu que eu tinha feito hidratação e dado uma escova. Eu não vi tanta diferença, assim, grande. Ai, o cabelo alisou, né? Eu, eu particularmente, eu não vi. Mas depois que eu lavei o cabelo e eu lavei o cabelo e eu fiquei a semana toda indo pro curso de cabelo sem pranchar, sem escovar. Eu fiquei duas semanas indo pro curso direto, indo pro estágio direto com o cabelo normal. E foi aí que eu vi o resultado. O cabelo alisou, alisou. Baixou o volume, baixou. Então eu já gostei dela por essa coisa barata. A zapata é obediente. Eu reclamo com ela, ela vai passar. Sou doida. Então, vou tomar assunto que eu tava falando. Esqueci. Ah, é... O cabelo alisou, sim. Eu senti essa diferença, tá? É... Como eu passei duas semanas indo pro curso com o cabelo de rabo de cavalo, então eu não tava com o cabelo pranchado. O cabelo tava natural, sem prancha, sem escova, sem nada. E eu tava usando o creme porque eu tô indo pro estágio com o cabelo amarrado. Ontem foi que... Ontem, sábado, foi que eu pranchei e escovei e pranchei o cabelo, tá? Mas a raiz tá bem lisinha mesmo, bem lisinha mesmo, né? Então eu falo dessas duas semanas que eu fiquei sem escovar e sem pranchar o cabelo. Ah, o cabelo realmente alisou. E eu só fiz esse resultado depois que eu lavei o cabelo. Porque num dia tava parecendo que tinha escovado e pranchado. É... Recomendo pra quem usa ENE, recomendo sim. Por mais que eu esteja um mês e quinze dias que eu usei o ENE, tá? E eu tô parando um pouco com o ENE porque o meu cabelo, ele tá caindo. Pois é, gente, o meu cabelo está caindo. Mas... É... Eu pensei que era por causa do ENE, mas não é por causa do ENE. É... O meu nível de estresse tá tão alto por algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. É... Meu nível de estresse tá tão alto que... Resultado, o cabelo está indo ao chão. E eu entro em desespero quando eu vou varrer a casa e... Você olha pro chão. Parece que... O cabelo... O cabelo tá caindo. O cabelo tá saudável. Ele tá saudável. Tá com aspecto saudável. Ele... Você sabe, eu cuido muito do meu cabelo, mas infelizmente... É... Eu descobri que... Por causa do estresse que eu tô tendo, o cabelo começou a cair e é um caso sério, né? Gostei muito da progressiva. Recomendo essa... Zupi pra vocês, tá bom? Eu não sei direito quanto é que custa ela no mercado aí, mas eu sei que... Para, Belinha! Vem beijar, é? Já tá no meu corpo, não quer beijar? Eu sou uma cachorra muito carente. É, sim. Olha como eu tô esquisita. Mostra o rosto, mostra o rosto. Mostra o rosto, eu tô esquisita. É... Por que que eu tô esquisita? Porque a Cailane me cortou toda. Me pelou aqui minha fãjinha, ó. Olha pra lá. E eu fiquei esquisita. Tô com cara de papai esmofo. Né, papai esmofo? Sabe como é que Maria chama Belinha? Ela não chama Belinha. Ela chama Iaia, tá? Agora, quem foi que se não ela chamar a cachorra de Iaia, ninguém sabe. Volta no assunto. Recomendo a progressiva. E... Mas antes de tudo... Antes que você... Pega a barata, Belinha! Antes que vocês me matem... Eu vou matar essa barata. Antes que vocês me crucifiquem, tá? Faz um teste de mecha antes de usar essa progressiva, tá? Mas ela é compatível sim com o Enê. Prova que eu usei... Muitas pessoas vão dizer... Ela usou e não fez o vídeo. Né? Então, acredite se quiser. Mas eu usei a Zupi tem uns 15 dias que eu dei. E o cabelo ainda está liso. A raiz ainda está bem comportada. Então, é isso aí, meninas. O papinho sobre a progressiva Zupi que eu queria dar com vocês. Tá bom? É... Eu esqueci de pegar a fórmula da bendita progressiva. Antes que vocês me perguntem se tem formol ou não. Gente, toda progressiva tem 2,0% de formol. Não tem essa que não tem. Se a Lisa tem algum componente químico. Pode ser o formol ou pode ser o parente dele. Tá bom? Mas toda progressiva que a Lisa... Ela tem um componente químico. Então, não adianta vocês ficarem preocupadas. Só se tem formol ou não. Pode ter outro componente químico. Quer parar? Eu estou conversando. Eu sei que você está carente. Mas você pode esperar um pouquinho? Pode ser. Eu acho que está difícil. Já basta parar. Magoou. Ela ficou magoada. Gente, esses meus vídeos... Por isso que o pessoal reclama. Que eu falo, 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 falo. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom. Como eu estava falando. Se a progressiva é lisa. Porque ela tem algum componente químico. Então, parem com essa paranoica. Se a progressiva tem formol ou não. Algum outro componente químico ela vai ter. Tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Só um pouquinho mesmo do que eu fiz no cabelo. Que foi a progressiva. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fico com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. Precisava espirrar em cima de mim?